Música Sem acontecer um barulho pra curtir você Eu anjo esse canto para receber Suas orações e falas adeus Então, abre o coração e comece a louvar Se cantou-se no céu, se derram e notar Que os dois me perdoam a bênção das mãos Dizem-se assim Tem, é o seu lado, é o seu lado No meio do fogo, é o seu lado Se vir e acender todas as minhas Música 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 Sinta o vento das raças Que os anjos adoram Confia que não é a senhora A senhora sentou E você vai levar Tem anjos voando nesse lugar No meio do fogo E se vai notar Subir a cena e agora os anjos E a sombra Eu sei Se a igreja sumiu Você se abençoe A senhora sentou E o anjos adoram E o que vai O Deus está Quero ver vocês Tantando as suas testes Tem anjos voando Nesse lugar No meio do fogo E se vai notar Subir a cena Em todas as direções Você se abençoe Você se abençoe A senhora sentou O que é que eu sou Sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou Sem Jesus Nada, nada, nada Sem Jesus O que é que eu sou Nada, nada, nada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL